Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal. Vídeo curtinho, certo? Só para desejar uma ótima noite de descanso para vocês. E a gente vai dar mimi. Essa menina é fogo, minha amiga. Você quer ficar no churro, no grau, na grande desce, na grande desce. Agora, o momento fofui, né? Vai, vai, vai. Sim, sim. Quer assistir, mãe? Quer assistir, mãe? Quer assistir, sim. Sim. Fiquem todos com Deus. Uma ótima noite. Tchau, mãe. Tchau, mãe. Tchau, mãe.